Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a nossa família crochê e um pouco de tudo Sueli Milk. Gente, eu vim mostrar aqui pra vocês um trabalhinho que eu fiz, é uma videoaula lá no outro canal que se chama Crochê da Su Milk. Eu queria convidar vocês que estão agora chegando neste canal, pra poder deixar aí o seu joinha, o seu comentário e compartilhar se for possível, tá bom? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, é, coloca ali a opção em todas no sininho, pra quando eu postar um vídeo novo, o YouTube notificar você que tem vídeo novo no canal, tá bom? Então não esquece do meu joinha, tá bom? E um comentário também, deixa um comentário aí falando qual dos dois trabalho vocês acharam mais bonito. Esse trabalho aqui, gente, eu fiz o vídeo lá pro outro canal que eu tenho agora, né, que eu fiz um de passo a passo, é, chama tapete João Vitor retangular perfeito, tá? Porque ele é retangular perfeito? Gente, eu, eu, é, sempre eu vejo reclamação de pessoas que vai fazer tapete retangular ou quadrado, que fica torto. Esse aqui, gente, você pode fazer ele do começo ao fim, que ele não fica torto, ele fica perfeito. Lá na vídeo aula, eu fiz esse daqui, ó, tá? Aqui, eu vou falar as cores que eu usei, mas lá na vídeo aula eu mostro pra vocês as cores certinha, lá eu falo a medida, quanto ficou, quanto que eu gastei, por que que eu não vou falar aqui agora? Porque eu quero incentivar vocês, gente, aí dá uma forcinha pra mim, lá no outro canal também. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou, no primeiro comentário, melhor, eu vou colocar o link do meu outro canal pra vocês irem lá me visitar, se inscrever nele também, tá bom? Dá uma forcinha pra mim lá no outro canal também, que eu vou colocar sempre um passo a passo novo lá pra vocês. Tem alguns passo a passo que tem nesse canal aqui, que eu quero levar pra aquele também, assim mais, é, que nem diz as meninas aí, mais repaginado, né? Mas, é, assim, gravar com, quando eu comecei o canal, né? Eu gravava diferente, não sabia, não tinha os aparelhos, não tinha nada aí pra gravar as vídeo aula. E hoje em dia, a gente vai melhorando, então tá melhor, né? Pra gravar, então tem uns vídeos lá que tá assim, eu vou regravar eles e vou colocar lá no outro canal novo, que chama Crochê da Su Milk, tá? Passo a passo. Então, é um canal de passo a passo. Então, convido vocês para irem lá, é, se inscrever e assistir, você que queira fazer esse tapete aqui também. Então, eu vou mostrar pra vocês, primeiro, a peça piloto que eu fiz, pra depois fazer o tapete. Por que que é peça piloto? Eu comecei a fazer ele pra ver mais ou menos quanto de material eu ia usar, quanto de correntinha eu ia fazer aqui no meio, tudo certinho. Olha que coisa mais linda que ficou, gente, perfeito, perfeito. Ó, esse, é, eu usei aqui o barbante cru, usei o barbante verde água e o barbante, é, o jade, verde jade, tá? Ficou lindíssimo, gente. Agora, a medida dele tá lá no outro canal, tá? Eu não trouxe a medida dele e quanto que eu gastei pra fazer aqui, mas vocês vão lá no outro e dá uma olhadinha. Olha que lindo. Esse aqui, eu usei o cru da Cadore, esse aqui é da Lumaf e esse aqui é da Cadore. Este outro aqui, deixa eu tirar esse, essa aqui é a peça que eu fiz, né? Gente, ela ficou um pouquinho mais pesada e ficou um pouquinho maior por causa do barbante. Esse aqui, ele ficou pouca coisa menor, mas eu não medi assim, nem pesei ele separado daquele ali pra poder, é, mais ou menos você ter uma base. Eu fiz eles com o fio 8, no finalzinho do vídeo, eu vou colocar aí a fotinha dele pra vocês verem a cor certinha, porque aqui na câmera, gente, ele tá bem clarinho isso aqui, mas ele é mais escuro, tá? É o azul royal com o azul, esse aqui é o azul, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha ali, gente, que deu um branco aqui. Ó, gente, é o azul royal e o azul marinho, tá? Olha que lindo, gente, que ficou esse tapete. Ele, é, eu fiz pro quartinho do meu netinho, tá? Fiz ele em homenagem ao meu neto, que é João Vitor. Por que que eu fiz em homenagem a ele? Eu sempre quis fazer uma peça em homenagem a ele, porque eu tenho aí já em homenagem a minha netinha, que é o suplaz Heleninha, tenho aí um tapete, é, Júlia, tenho um jogo de cozinha Monique, e aí eu pensei, ah, eu quero fazer alguma coisa, né, no, no, em homenagem ao João. Aí eu falei, ah, vou fazer um tapete. Aí eu falei pra ele, né, falei assim, o, 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 eu chamo ele, né, de um nome assim, eu falei assim, ó, a vó vai fazer um tapete em homenagem a você no canal da vovó, porque ele sabe que a vovó tem um canal, ele até entende mais ou menos alguma coisa, quando eu tô gravando, assim. Aí eu falei assim, a vó vai fazer um tapete pra você pôr no seu quarto. Você quer pra, você quer que a vó faz um tapete pra você levar pra pôr no seu quarto? Ele falou, ah, eu quero. Ficou todo contente. Aí eu peguei e fiz, gente, ele nas cores, né, que a mãe dele decorou lá o quarto dele, que eu, é um azul, né, agora esse azul aqui, Marinho, não lembro, mas ela, é, mostrou uma fotinha, né, dele lá do quartinho dele, ficou muito lindinho, e aí eu fiz pra ele pôr na beira da cama, olha que lindo que ficou. Ficou perfeito, gente. Por que que chama, é, retangular perfeito? Porque você vai fazendo ele, eu vou dar um spoiler aqui pra você, mas depois você vai lá no outro canal, dá uma olhadinha. Você faz esse meio dele aqui, tanto de correntinha, né, é, você faz aí, ele é múltiplo de oito mais dois, tá? Lá na videoaula eu ensino. E você vai fazendo ele é ida e bem-vinda, ele não é aquele tapete que você vai circulando, tá? Ele é, você faz ele de um lado, na hora que você volta, você faz do outro. Faz de um lado, volta do outro. Então, por isso que ele fica perfeito assim, tá? Então, você que tem dificuldade em fazer tapete retangular ou quadrado, começa a fazer assim pra você ver, ele fica perfeitinho, bem certinho. Eu amei, gente, amei esse modelo, ele ficou muito lindo, quero ver se eu faço aí outras cores dele também. Esse azul aqui, eu vou, ele vai pra casa do meu netinho. E agora aquele verde aqui, ele tá pronta entrega, quem quiser adquirir, tá, gente? Esse tapete aqui eu tô vendendo ele por setenta reais, tá? Barato, gente, tá? Mas eu fiz aí uma peça piloto, tá? Se alguém quiser adquirir ele, setenta reais, tá bom? Então, fica aí a... Não, gente, setenta reais, não, me engano. Ele é noventa reais. Por quê? Ele é bem grande, gente. Ele tem quase um metro de comprimento. Ele tá por noventa reais, tá bom? Ele é noventa por... Noventa é alguma coisa por sessenta. É. Ele é um pouco, gente, maior que esse aqui de baixo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele ficou um pouquinho maior. Ficou, acho que umas... Deixa eu ver aqui. É, ficou um pouco maior, gente, porque essa... Esse fio aqui que eu usei, eles são da... Esse aqui é da Lumaf, esse azul, e esse aqui, ele é da Cadore. Então, eu não entendi por que ficou bem menor, sendo que eu usei agulha número quatro, mesma agulha, tá? O meio dele é o mesmo tanto de correntinha que eu fiz também, mas ele ficou um pouquinho maior. Não sei se é por causa dos pontos, né? Que tem uma afrouxada nos pontos aí, mas ficou legal. Ficou perfeito. Fala aí pra mim nos comentários o que que você achou, qual que você achou mais bonito, se achou azul, se você achou verde, qual que você achou mais bonito. Conta aí pra mim. E deixa aí um... Não esquece que eu falei pra vocês no começo, tá, gente? Deixa eu pôr a etiqueta pra cima. E ele é assim, gente, um tapete de ida e vinda, e depois, no... Quase no final dele, você escolhe aí aonde você quer que seja a... O direito, tá? Pra poder você pôr a etiqueta e você fazer o bico também. Então, tá aqui, ó, meu trabalhinho. Espero que vocês tenham gostado. Então, beijos pra todos, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Tchau.